O vendedor ambulante foi preso transportando 10 kg de maconha num carro em Paulista Na delegacia ele disse que não sabia que se tratava de entorpecente dentro das sacolas Ah, é aquele homem que ele disse que fuma maconha, mas não sabia que o negócio era maconha Ficou meio difícil de acreditar nessa história, viu, bai? Solta aí Wesley Marcones dos Santos tem 22 anos e trabalha como vendedor no centro do Recife Ele alegou que teria recebido a proposta de um cliente para transportar a droga durante a noite de ontem O jovem disse que aceitou por causa do dinheiro oferecido pelo homem, 500 reais Wesley então pegou o carro do pai e saiu para fazer o serviço criminoso Os moradores do local onde o vendedor iria realizar a entrega do entorpecente Suspeitaram da movimentação do veículo e resolveram ligar para a polícia militar Uma equipe do 17º Batalhão seguiu até o endereço Que fica nas proximidades da BR-101, no bairro de Paratibe, em Paulista Durante a revista No Veículo, os policiais encontraram todo o entorpecente aqui no banco de trás No total, são mais de 10 kg de maconha Além dessa, a balança de precisão Wesley foi detido e conduzido até a delegacia de Paulista Onde conversou com a nossa equipe de reportagem O cara, o rapaz falou comigo, perguntando se eu podia fazer um frete para ele Eu peguei e disse que podia fazer Aí ele disse que era para pegar e deixar lá perto do Bariloche ali Bariloche em Paratibe Foi a única coisa que eu fiz E você ia receber quanto para fazer esse transporte? 50 reais de cada caixa Você disse agora há pouco que o total daria 500 É, isso mesmo Você sabia o que tinha dentro da caixa? Sabia não, foi uma sacola O cheiro é muito forte É, mas eu nem senti o cheiro Em nenhum momento você percebeu que era droga? Não, em momento nenhum Botaram a sacola dentro do carro e eu fui embora Senti do lugar que ele falou Em nenhum momento você está gripado para não sentir esse cheiro? Porque logo aqui na porta de entrada da delegacia eu senti o forte odor da maconha Mas a sacola estava fechada e eu sou usuário Eu sou usuário Você é usuário de maconha então? Mais um motivo aí pelo qual você ia reconhecer o cheiro da droga, né Wesley? A sacola estava fechada, não senti cheiro nenhum Já tinha feito esse tipo de serviço antes? Nunca Quem é esse homem? Como surgiu essa proposta? Falou comigo lá na cidade que eu trabalho para o lado de lá Trabalhar com o que? Vendendo lá no camelô, cueca, meia, essas coisas assim Wesley também revelou que está em liberdade há dois anos depois de cumprir pena pelos crimes de receptação e posse ilegal de armas Wesley Marconi dos Santos foi autuado em flagrante delito pelo tráfico e encaminhado à audiência de custódia